Fala aí, estamos aí com mais um episódio de Mega Man X6 E se eu não me engano faltam 3 fases E eu já posso equipar 3 partes Caramba, estamos ficando editados Vamos correr Vamos a... Ué E se eu não posso equipar do meio Não compreendo Mas ok, deixa eu dar uma olhada E o zero não pode ficar nada Haha Ih, tá vendo lá embaixo? Falta só uma E vamo na... O iPhone Center de Falcon Vamos pegar o Infinite Mijão Faça a mínima ideia de como ganhar ele Não... Não lembro Que poderosas armas Mas eu sou o X Acho que eu tenho medo de alguma coisa Olha, eu fico gay Fico do Bloca Eu fico deixando de cara morrer Eu fico... Marrom Eu fico mais... Eu fico devido Eu fico devido Easy Easy Ah, não acredito Porque eu tomei... Dano Eu fico mais Menos Opa, preto! Ai, que... Eu não vi que tinha um buraco ali, sério. Não, não, não vai falar de novo. Eu não vi. Tem que ficar atento a isso. Tem que dar uma nubada, né, cara? Eu tô vendo bem demais. Mão de tom do amor, né, cara? Calma aí, tio! Na verdade eu não sei pulando como um inteligente pra não morrer. Não posso pegar isso. Vamos lá... Hum... Ah, vamos desfagir. X começou a ter problemas do ataque no coração. Normal, não vou entrar ali. Eu não consegui achar parte dessa fase. Pode ser que esteja lá no Nightmare. Vamos lá. Vem, finitinho. Ai, tomou meu intercâmbio Uhuuu! Tá, tá na hora de eu testar as armas pra ver se tem alguma fraqueza. Mas como ele se multiplica... Não sei, vamos testar. Deve ter alguma coisa aqui que... Se eu uso. O Meteor Rain eu já sei que não é porque é do outro chefe. Geralmente os chefes variam a fraqueza. Não, enfim, eu não tiro bem, mas... Não, assim que eu vou deixar por último. Eu acho que é esse. Droga. Eu acho que é esse, da pedra. Não, parece que não é esse. Mas que legal. Parece que é... Nenhum poder que eu tenho parece que faz alguma feita nele assim demais. Uhuuu! 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 Bom, fica a vida cheia... Bom, fica a vida. 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 Próximo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí pessoal, até... Estamos aqui de novo de volta com mais um episódio de Mega Man X6. E eu vou dar uma melhoradinha aqui... Vamos voltar nessa mesma fase. Vamos ver se a gente pega... Opa. Tchau. 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 Ready? Essa navezinha que vem pode dar vida Essa navezinha que vem E conseguindo a ultima parte. 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 E os dois eu vou deixar. Perdi muitas vezes. Perdi muitas vezes. E conseguindo a ultima parte. 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 E conseguindo a ultima parte.